Estava longe dos cabelos de Deus Eu era pobre, perdido, pecador É muito alto a afinação do violão Caminhão Caminhão Estava longe dos cabelos de Deus Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou as trevas no seu reino Quando estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus incendeu as suas mãos Quando ele incendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Mas ele incendeu as suas mãos para mim Agora me negocio desde que o aceitei E na tempestade posso sossegar Pois com ele estou liberto do perigo e do mal Desde que ele incendeu as suas mãos para mim Quando Jesus incendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido E sem Deus, sem Jesus Mas ele cendeu as suas mãos para mim Então tenha essa incertezas Então tenha essa incertezas E aí